Missão Corrêa Classic, Tenente Breno Aldeim Neguinho, In the House! Fala rapaziada do canal do Amarque Titânio, Tenente Breno na área. Começamos a operação Eduardo Corrêa Classic. Ó, 10h26, o meu horário de chegada era 10h30. Estou esperando o Jorlan, que ele falou que vai me buscar aqui. Busquei o Jorlan, esperei o Jorlan, olha quem eu encontro. Ramon Tino também está aqui, senhores. Eu trouxe até um ex da Max pra ele, quer ver? Um ex 100%, ó. Toma, Dino. Bora tropa, vocês vão curtir um pouquinho do evento. Vamos mostrar tudo pra vocês, vamos esperar o Big tá chegando aí pra buscar a gente. Vai ter muito conteúdo, então já deixa aquele like, se inscreve no canal da Max e acompanha essa saga, porque Camboriú vai tremer com a tropa da Max aqui. Já estão deixando o... Vai, que barulho é esse? Cara, já estou a meia hora aqui esperando o Big, cara. Olha aqui, cara, quem chegou. Olha quem chegou. Tá bonito, hein, cara? Senhores. Vamos ali, ó. Obrigado. Ô, louco! Isso aqui é o quê? Isso aqui é além do Uber Vip Black Master. Ultra Motherfucker. Que isso? Olha a lente dele. Ah, chama. E aí? E aí? É hoje que nós vamos botar o terror aqui? Então. Tô aí. Armado e perigoso. Missão Correa Classic. Missão Correa Classic. Tenente Breno, ó, o Deneguinho. In the house. Né? Deneste. De boa e você? Ó, como é que tá aqui? Total, pelo jeito que fica escutando essa bosta aqui. Rádio nativa. É, mano. Porra, não tem bluetooth. Não consegui colocar o bluetooth aqui pra botar o... Ainda não? Vamos resolver isso, porra. Não tem bluetooth. Não tem? Não. Tem, tem. Só que o menino falou que não tava funcionando. Falei, ah, né? Não pode ser, bicho. Ó, a gente chegou em Camboriú. E hoje tem o evento do Eduardo Correa. E um negócio que eu achei muito legal, Big. A organização do evento. Pra entrar hoje, precisa levar um quilo de alimento não perecível. Sim. Então eles vão arrecadar esses alimentos e roupa também, agasalho. Isso vai ser direcionado pra essa tragédia que teve agora, né? Do Rio Grande do Sul. Do Sul, não é isso? Exatamente. É, cara. Foi um negócio assim que eu vi, na verdade, ontem. Mas os carros fazem um barulho. Ah, Tenente! Os campamentos são esportivos? É, mano. Eu falei que fazia um barulhinho, Tenente? Távamos na expectativa. Tá aguardando. Tá aguardando. Não, voltando, né? Tipo, ouvi ontem. Cara, teve uma coisa que eu vi e eu nem acreditei, assim. Na verdade, né? Tem que acreditar porque é real, né? Cobriu a van. Sim. O nível da água. Sim. Eu falei, cara, que que é isso, brother? E é um paradoxo muito foda, isso. Porque assim, enquanto do outro lado as pessoas estão ali, a gente tá aqui, né? Fazendo o nosso trabalho. E não tem como não se conectar com isso, né? Não tem como não se conectar com isso. Não existe. Não tem como. Tomara que essas pessoas, cara, tenham a misericórdia de Deus e as coisas passam a fluir normal pra elas depois. Com certeza. Porque é foda. E aí, Tenente. E aí, família. Viemos aqui mandar um treininho antes do evento. Aproveitando já que o Big tá no pique. Já pegar aquela aula com ele de treino. Vocês vão acompanhar. Conhecer também um pouquinho da Alveral e de ninho de balneário. E é isso, né? Vambora. É isso. Treino D? Depois tem posse. Será? Se eu não me engano, é treino de peito, né? Vamos seguir o que o Jorlan vai falar. Mas vocês sabem que quando a gente tá junto é aquela motivação de sempre. 3, 4, 5. Tá melhor. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Ei. Meu. Vou botar. 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 1, 2, 3, 4, 5. Bora. Vamos fazer. Pouso. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Bora. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 7, 1, 2, 3, 8. Muito boa, né? 3, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Veio, tá bom, viu? Vai! Não tem pra onde correr, não tem. Nunca tem. Nunca tem. Bora. Tá bom, boy. There we go. Um, dois. Um. Um, dois, dois. Quero garra. Um, dois, três. Catuazinha debaixo de peso. Vamos. Quatro. Sem dor. Oito. Mais uma delas. Um. Uh. Isso aqui é sério, baby. All day. Um. 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 Mais um dia. Treinão concluído. É isso aí, galera. Mais um dia de treino. Um. 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 o Max Titani, vem com a gente. Família, acabamos de chegar aqui no Eduardo Correia Classic. Vamos lá. Prestigiar o evento. E ó, pós-treino. Crispy Protein, bar nova. Já provou dessa, Jojo? Deu até sono. A barrinha boa demais. De trufa. Top. Disponível no site da Max. E agora, vamos lá pro estande, né? Tem desafio com a galera hoje, Big? Hoje a gente tá aprontando um negócio aí que eu não vou nem dar spoiler, não. Quero vocês ligados aqui pra gente até o fim. Esses aqui vai sair o campeão. Eu quero 40 direto. 3, 4, cadê a contagem? 5, 6, 7, 8, 9, 38, 39, 40. Mais uma sua. E temos mais um campeão, senhores. É isso. Chegue no bolo. Tango subiu. 1, desceu, subiu. 2, 3, 19, subiu. 6, 6, 6. Desceu. Subiu. 7. Mano, eu bati o olho e vi que o menino era Selva. Foi o primeiro a escolher. E ele falou que ele me deu 3 anos para estar na base Aldeia. Por que 3 anos? Porque eu tenho 18 agora e quero conseguir alguns títulos para agregar ao time. Não quero só chegar sem nada. Quero chegar com o nome. Tem que ser agora, mano. Agora? E aí? Vamos lá. E aí, Pinheiro? E aí? Pô tá firme, hein? É isso aí, galera. Estamos aqui na parte mais VIP do campeonato. Nós estamos na parte mais VIP, a parte onde a gente guarda os kits. Para distribuir no stand. Para mim é VIP, que é o lugar mais silencioso. Nem parece que tá tendo um campeonato aqui fora. E aqui do lado, é só atravessar essa porta aqui e cair no ferro. Eu tô com a família toda aqui. E aí Edu, qual é a edição? Essa é a terceira edição. Começou em 2021. 2021 foi um ano muito louco. Porque foi o ano que nasceu a minha filha e o ano que nasceu o Eduardo Goiá Classic. Então, isso significa que a gente tá na terceira edição e minha filha vai fazer 3 anos. Nossa. Fico imaginando se esse campeonato durasse, sei lá, 15, 20 anos. Talvez, será que um dia ela vai ser a protagonista desse evento. Eu acho, vai. Seria muito legal se ela pudesse, no lugar do pai, promover o fisiculturismo. Pensando no nome do pai para promover o fisiculturismo. É a filha do Silvio Santos. Com certeza. Só falta um brilho. E aí, cara, é o terceiro ano e é, pô, falar o quê, cara? Um evento que vem crescendo cada vez mais. Um nível de atletas e nível, né? Feliz demais de estar aí participando mais uma vez. Sempre quando dá ali, eu dou uma olhada também, você falou do nível, realmente, o nível vem aumentando bastante. João, lembrando que esse é um campeonato regional, cara. Não, então. A galera às vezes esquece porque o nível do meu campeonato, o nível do Sardinha, do Ross Powell, os campeonatos promovidos aqui pela NPCSC, são tão alto o nível, a infraestrutura que a galera às vezes confunde com campeonatos nacionais. Sim. E esses são campeonatos regionais, são campeonatos que classificam para os campeonatos nacionais, para a galera entender. Nossa! Então, por exemplo, para a galera participar do Muscle Contest Nacional, do Arnold Classic Brasil, agora do Mister Olympia Brasil, precisa passar obrigatoriamente por um campeonato regional. Então, esse é um campeonato regional. Por isso que a galera vem, porque, pô, já que eu tenho que competir no campeonato regional, eu vou adquirir uma experiência, competir com gente experiente, gente boa. E aí a galera vem, pô, cara, a experiência é incrível. Pô, nós já competimos no Chicago, campeonatos profissionais. Cara, essa infraestrutura que a gente tem aqui, a gente não encontra em campeonatos profissionais nos Estados Unidos, cara. E eu, particularmente, acho que é melhor. Não, é melhor, porque... Melhor. Ó, backstage, organização, o espaço, normalmente a gente aquece em lugares muito menores. Disponibilidade ali para a galera de frutas, a gente tem praça de alimentação, estacionamento, cara. Climatizado, backstage, normalmente é climatizado, às vezes é climatizado o ambiente. A infraestrutura que a gente encontra nos campeonatos hoje aqui no Brasil, cara, em termos gerais, são melhores do que a gente encontra nos profissionais lá fora. Exato, com certeza. Não, imagina aí o quê? Pô, Eduardo, então nem se falando, que a gente vem já de um tempinho mais atrás, e quando a gente fala pro pessoal que tá... Vamos supor, o pessoal tá vindo hoje pela primeira vez competindo no campeonato do Eduro. já chega tendo um tratamento que um pró tem, cara. Ninguém pensa nisso. Não consegue discernir, tipo, daqui mais além. Não, você tá num além. Você já tá num... Chegou num nível, entendeu? Daqui pra mais é só a Olímpia, de repente, Arnold Classic, que é uma coisa mais abrangente. O que me chamou a atenção, cara, foi que no meeting ontem na pesagem, é... Eu perguntei, quem aqui tá competindo pela primeira vez? Muita gente levantou a mão, cara. Muita, muita gente. Então significa, cara, que... Os atletas vão se reciclando também. A gente tem mais atletas competindo novos a cada ano. Então isso mostra o quanto o nosso esporte tá crescendo. Porque não é uma recorrência. Os atletas competindo no ano passado ou no ano anterior, já tão aí batalhando em busca do pró, e agora novos tão vindo. E a gente fica imaginando, cara, essa esteira rolando aí ao longo dos próximos dez anos. Esse ano a gente teve uns dez anos do Arnold. Aí a gente fez aí uma comparação, né, o que era o Arnold há dez anos atrás e o que é hoje. Eu fico imaginando o que é hoje e o que vai ser daqui a dez anos, cara. Vai ser nada, né? É absurdo a gente parar de pensar isso. É uma coisa assim que eu, então, né, você também, a gente olha e fala assim, cara, como vem crescendo, como vem a coisa evoluindo de uma forma que eu falo assim, cara, não sei mais pra onde que vai, entendeu? Cada vez mais. Esse ano eu já cheguei, já com uma ampliação diferente do ano passado, né, já abriu a lateral quando tá entrada ali pra abrir mais stand, mais a parte de alimentação, já a parte dos atletas ali já mais ampliada, pegando em cima, descendo. Eu falei, cara, loucura, né? Tá, e quando é que a gente vai ter o All Day Classic? Cara, o Rio de Janeiro precisa, a Ilha do Governador precisa do All Day Classic. Vou falar que é um sonho, viu, mas aí esse sonho pra ser realizado depende de você. Você que tá assistindo, você tem que fazer parte disso. A galera tem que comentar aí, ó, pedir All Day Classic. All Day Classic, já pensou? Na Ilha do Governador, tem que ser. E tem que ter premiação especial pro Melhor Posador. Olha! Que aqui o bagulho é meio louco. Marca registrada, né? Marca registrada, mas enfim, é um sonho, quem sabe um dia. Se ano que vem não tiver o All Day Classic, eu prometo que eu vou fazer o prêmio Jorlan Vieira pro Melhor Posador então. Aí! Porra, agora deu até um paracubaco aqui no coração. Sério mesmo. Quando a gente chegou a gente tava falando exatamente isso. E aí Jorlan, e no Rio, quando que vai ter um? Porque foi aqui, foi aqui, esse palco aqui que eu comecei em 2001. Então foi aqui que tudo começou. E eu já fiz gaspouse aqui. Já. Já fiz gaspouse aqui, chapeuzinho e tudo. Daquele jeito. Nada mais justo que o Jorlan. Ir lá na raiz dele lá e... Pô, que responsa, hein? Agora fiquei até, nossa... Sonhos! Sonhos! Sonhos, galera! Porra, mas tu tá numa fase tão boa realizando tantos sonhos que tu não imaginou que pudesse acontecer. Acho que a maioria das coisas que tá acontecendo agora eu nunca nem pensei assim que fosse chegar a concretizar e tô feliz demais. Feliz demais de estar aqui do teu lado no teu evento. Breno aí no time. O time bombando lá. A galera se conectando cada vez mais com a gente. Então isso aí tá sendo vitória de todos os lados. Não é uma coisa assim, né? Minha. Acho que a vitória é toda nossa. Sim. É o corporativo. Entendeu? Eu vou até aproveitar esse espaço. A gente nem falou sobre isso assim. Mas queria deixar aqui em nome nosso, né? Apesar do campeonato tá sendo perfeito, tá sendo muito um momento feliz. Sim. O Edu já comentou isso no palco ali sobre a tragédia que aconteceu lá no sul. Então vamos deixar aqui em nome de... Nosso nome é solidariedade, né? Que a gente tá aqui fazendo um evento. Tá trabalhando. Tá com a cabeça no que tá acontecendo. Mas não tem como abandonar aquilo lá. Não. Chamar essa atenção. E deixar aqui o nosso, cara... Sei lá. Nosso sentimento com as pessoas que perderam coisas. Perderam pessoas. Teve atleta aqui que eu gravei pro meu canal. Que perdeu tudo competindo. O cara ficou em segundo. Eu falei assim. Cara, o que eu puder fazer pra te ajudar? A gente vai fazer. Então eu tô tomando esse espaço aqui em nome da gente, né? Que eu sei que todo mundo se sensibiliza com isso. Pra poder deixar esse fato infeliz, né? Vamos dizer assim. E que possa se recuperar e todo mundo ajudar. E levar o que há de melhor pra essas pessoas que sobreviveram, né? Cara, o Rio Grande do Sul é um estado em que a gente tem muitos parceiros. A gente tem muitos treinadores gaúchos que trazem os atletas pra competir aqui. E foram muitos atletas que não puderam vir por causa das chuvas, das enchentes. E alguns treinadores, cara, vieram representar os atletas que não puderam vir. E o cara trouxe a camiseta pra mim e falou chorando, mas chorando, cara. Ele trouxe a camiseta e falou assim. Edu, eu trouxe essa camiseta pra te assinar pra um atleta que não pôde vir. Porque os pais estão soterrados, cara. O Leon achou os pais, cara. Então assim, eu fico imaginando, cara, o que que passa na cabeça de um cara desse de ter, sei lá, o discernimento. Ou a ideia de, tipo, pedir pro cara trazer a camiseta pra eu autografar mesmo diante de uma situação como essa, sabe? Aí eu fico imaginando, cara, talvez a esperança que a gente traz nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos diários pra essas pessoas. E aí eu falo, cara, parece pouco. Às vezes a gente fala de números, não fala de pessoas. Ah, o vídeo deu pouco. O vídeo bateu cinco mil. Ah, o vídeo bateu dois mil. Porra, não, cara. São cinco mil vidas. São cinco mil histórias. Às vezes tem uma pessoa que foi impactada com aquilo. Talvez aquele vídeo valeu muito mais a pena aí, né? E eu falo isso, cara, porque a galera pode doar, né? São cinco, dez reais. Ah, eu posso doar dois reais, cara. Isso não vai fazer diferença. Vai fazer diferença, cara. Vai fazer diferença, sabe? Qualquer coisa que a gente possa fazer nesse momento. Toda arrecadação aqui de roupa e alimentos a gente fez destinado pro Rio Grande do Sul. E a gente conseguiu arrecadar hoje, cara, mais de uma tonelada de produtos e roupas. É assim, cara. A gente tá fazendo a nossa parte. E a gente tem uma representatividade muito grande, né, cara, no meio. Então agora é o momento de a gente divulgar, ajudar. Porque a gente tá só retribuindo o carinho que os treinadores e os atletas têm com a gente. Com esses caras que prestigiam o nosso evento. E sem eles, cara, faz uma falta enorme aqui, sabe? Não, com certeza. Foi que nem quando o Rafael chegou ali e falou, pô, sou teu fã. Já te acompanho há muito tempo e perdi tudo e tô aqui, mas fiquei... Tipo assim, olha só, olha só essa frase. Eu perdi tudo, mas eu fiquei em segundo. Cara, tipo assim, é um negócio tão pesado que tu fala assim... Lembra até o jornal do passado, tipo, meu irmão, perdi minha mãe, perdi meu pai, matou aqui, ganhei o campeonato. Aí tu fala assim, mano, é insano, sabe? É um negócio assim que tu vê que a pessoa tá tão envolvida que ela desliga do mundo. E isso, querendo ou não, tem o nosso dedo. Essas pessoas que inspiram na gente, na minha história, na sua história, na história do Edu. Então é um impacto tão grande que é como o Edu falou. Não importa se é mil, se é cinco mil, se é cinquenta mil pessoas que impactam ou vai ser cinco milhões. Não importa. Eu acredito que a nossa mensagem chegando no coração pode ser uma pessoa, mas a gente já ganhou. É isso aí. Já mudou. Entendeu? Então, vou encerrando por aqui. Edu, tá de parabéns. Obrigado, irmão. Obrigado, Breno. Obrigado pela presença. Uma honra. Valeu. Valeu muito a pena. Obrigado. Uma honra. Sempre pronto. E deixar aqui um abraço pra vocês. Deixa sempre o like, comenta, compartilha, se inscreve também. E vem que a gente tá só começando. Ó, All Day Classic. Comenta aqui. Eu quero ver, hein. Uma tonelada. É. Alimentos não oferecíveis, roupas. Bastante coisa arrecadada aí pra esse momento horrível que o pessoal lá do Sul tá passando. E eu espero que isso aqui, pelo menos, possa suprir alguma coisa. Eu sei que não é nossa, pro tamanho da catástrofe que aconteceu. Mas é alguma coisa. Mas o Brasil inteiro tá fazendo alguma coisa. Aqui o pessoal também tá ajudando. Graças a Deus. Eu sei que o pessoal tá ajudando. A gente vai fazer o nosso. Então, é isso. É. União. União faz a força.